Olá minha amiga, você me pediu que queria uma coisa para crescer as sobrancelhas. Olha, tá aqui. E a Maria falou assim, dá pra crescer a pestana? É a pestana Maria? Ai senhor grego, tem as pestanas, bem pequenininha, eu queria saber se isso serve, não vai doer meus olhos se eu botar? Lá em Minas chama de pestana a nossos sírios, pode, pode usar sim, para ajudar a crescer. Só ter cuidado para não ir dentro dos olhos, não que vai fazer mal, mas para não arder. Então você vai pegar aí, você vai comprar óleos essenciais, óleo concentrado, óleo de alicrim 30 ml, óleo de centélia asiática 30 ml, óleo de jaborandi 30 ml e óleo de aloe vera 30 ml. Isso aqui também é ótimo até para queda de cabelo, pode pinhar umas gotinhas no couro cabeludo e fazer massagem, também é ótimo para queda de cabelo. Você vai misturar tudo isso aqui, vou repetir de novo, Aí você vai pegar um cotonete, molhar e passar na sobrancelha e nos sírios, de manhã e de noite. Faça esse processo todos os dias, que dá um resultado maravilhoso. Então vou repetir, óleo de alicrim 30 ml, óleo de centélia asiática 30 ml, óleo de jaborandi 30 ml e por último o óleo de aloe vera. Misturou, molha o cotonete e passa na sobrancelha e nos sírios de manhã e à noite. No sírio não adianta passar no cabelo, tem que no pelo, viu gente? É passar no sírio, bem rente mesmo na pele, tá? Porque é ali que nasce, não adianta passar no pelo só. Então tem que passar bem rentezinho, fecha o olho e passa, não vai escorrer nem nada. Faça esse procedimento de manhã e de noite, passa nas sobrancelhas também, tá? Você gostou dessa dica? Quer saber onde você pode encontrar esses olhinhos? Liga ou manda uma mensagem. Se você quiser ligar, você vai ligar para 011-2950-2304. 011-2950-2304. Se quiser mandar uma mensagem, você vai mandar uma mensagem para 011-99162-9753. Você já conhece meu canal no YouTube? Ainda não? Vai lá, se inscreva, conhece, que você vai ter grande surpresa lá. Tem coisas muito bacanas. É só entrar no canal André Rezende, Rezende com S e se inscrever. Um abraço a todos e até a próxima dica. Um abraço a todos e até a próxima.